Música Oi família, bom dia, bom dia! Por que? Balança povo de Minas Gerais, povo do Leste Mineiro, Nordeste de Minas Gerais, Vale do Aço, Vale do Muguri, Vale do Jequitonha E toda a região da Zona da Mata Mineira, está no ar o Balanço Geral para toda a região Leste São quase 200 cidades assistindo o Balanço Geral a partir de agora pela TV Aberta, Canal 3 aqui em Governador Valadares Em Canal 3 em Governador Valadares, aí na sua cidade, TV Aberta E também pelo facebook.com.tvLeste, facebook.com.tvLeste Você assiste o Balanço Geral, programa que é líder de audiência Trazendo hoje para você os principais fatos que marcaram a segunda-feira E também os fatos que marcaram amanhã desta terça-feira Aqui comigo no Balanço Geral, lembrando que Nicomets Felício está de férias Ele retorna no dia 31 de agosto Até lá, eu, Saulo Bernardo, estou com vocês aqui no Balanço Geral De segunda a sexta-feira, a partir de 11h50 e vamos juntos até por volta de 1h45min Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto de 2023 O Balanço Geral está no ar Vamos ver imagens ao vivo Imagens ao vivo nas lentes de Wellington Cunha O nosso repórter cinematográfico Wellington Cunha Mostrando para você a lagoa do bairro Castanheiras Em Governador Valadares Obrigado Wellington Cunha E tem também, tem também imagens da nossa super câmera Instalada no Pico da Ibituruna Mostrando a região do bairro Nossa Senhora das Graças Olha só que imagem bonita, amiguinho Olha só a região ali do bairro Nossa Senhora das Graças Bem aqui no cantinho da tela, bem aqui no cantinho da tela É o Campo do Esporte Clube Democrata Na rua Oswaldo Cruz Em Governador Valadares Uma parte da região central O bairro Nossa Senhora das Graças Pegando também o Morro do Carapina, o Querozene Avenida Tancredo Neves Olha só, Avenida Tancredo Neves Estou vendo aqui também uma parte dela Essas são imagens da câmera da TV Leste Instalada no Pico da Ibituruna Mostrando pra você essa bela imagem do bairro Nossa Senhora das Graças Aqui na cidade Temperatura pode chegar até os 35 graus Viu, Profetinha DS Será que vai chover, Profetinha? Quer falar hoje? Não vai chover, né? Não vai chover, segundo Profetinha DS Umidade relativa do ar variando entre 24% e 100% 24% e 100% Balanço Geral já está no ar, olha só Aproveito para te pedir Mande também a sua mensagem Pelo 911-1443 991-11-1443 Fala de onde você está assistindo O Balanço Geral, de qual cidade, de qual bairro Que eu vou ler aqui Na hora das mensagens Na hora das mensagens Tá bom? Vem comigo, família Vem comigo Porque o Balanço Geral já está no ar Vem comigo